Se você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de pé e se escolher Antes do fim Você não sabe E nunca procurou saber Por enquanto a gente ama pra valer O mesmo é ser feliz e mais nada, nada Se você pensa que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Seu orgulho não vale nada, nada Você não sabe E nunca procurou saber Por enquanto a gente ama pra valer O mesmo é ser feliz e mais nada, nada Você não sabe E nunca procurou saber E quando a gente ama pra valer O mesmo é ser feliz e mais nada, nada Você não sabe E nunca procurou saber O mesmo é ser feliz e mais nada, nada Você não sabe E nunca procurou saber